Eu acordei cedo, achando que eu ia conseguir pegar o nascido sol, só que o sol nosso nasce muito cedo aqui. 1.500 metros. 1.500 metros? É, porque a segunda é devagar. Tudo Mata Atlântica. Nossa, é muito... Gente, olha só, um pepino do mar. As ondas aqui estão bem, bem grandes. Oi, gente, começando mais um vídeo e vocês vão ver três dias da viagem, três primeiros dias da viagem. Então, já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo dessa saga da praia, da viagem na praia. Tá bom? Eu quero que não você tenha gostado. Tchau, tchau! Boa noite! 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 Bom dia gente, olha só essa visão que linda, eu acordei cedo achando que eu ia conseguir pegar o nascido sol, só que o sol não se nasce muito cedo aqui, né, em Brasília tava nascendo umas seis e meia, aí eu acordei seis horas, são seis e dezenove agora gente, nem parece, olha só que visão maravilhosa, gente, ai tudo, amanhã eu vou acordar mais cedo pra ver se eu consigo pegar o nascido sol. Gente, vou mostrar um pouquinho a casa aqui pra vocês e todas elas, pelo que eu tô percebendo, tem essa pegada mais de natureza, muito, muito bom, ó, tipo, bem estilo cabaninha mesmo, bem praiano mesmo, então maravilhoso que a gente realmente se sente assim na praia, né, e a gente tá indo pra praia agora, como eu falei, meu pai tá ali na frente, minha mãe tá aqui atrás, a gente tá andando bastante, a gente veio de carro ontem, achei que era pertinho, a gente tá andando quase um tempinho já, 1500 metros? É, porque vocês andam devagar, olha só, você ouviu isso, mãe? O quê? Que a gente anda devagar, ó, sacanagem, hein? Gente, lembra dessa estrada que eu vi ontem pra vocês, de sobe e desce, vários quebremolas? Ali ó, pra onde a gente entrou, pois é, tamo passando aqui a pé, até que a pé é mais tranquila, mas, enfim. Carro, gente, isso tudo é Mata Atlântica, não é, pai? Tudo Mata Atlântica. Nossa, muito lindo, tudo fechado, ó, praticamente. E chegamos à praia, eu falei, achei que pode nadar aqui, que é bem rasinho e não tem onda, mas, olha só, gente, maravilhíssimo. É, ali é mais forte. Pra onde? Já tirei a minha cidade, ó. Não, assim, seco. Tudo bom. Gente, que eu poderia viver assim, todo dia. Nossa, que delícia. Já mergulhei lá no mar, já fui onda, já fiz muitas coisas. Ai, que delícia. E minha mãe tá ali, ó. E o Chico? Como ele tá? Cansado. Ele foi pro mar, gente. Eu vou colocar o videozinho. Daí, é... Só que ele tá em formato... De outro formato, né? Mas aí eu vou colocar o videozinho pra vocês verem, gente. Ele nadando, coisinha mais linda do mundo. Agora tá dormindo. Aí tem um monte de cachorro. Inclusive aquele ali, ó, que ele pula onda. Eu achei muito massa. E aí... É o único cachorro que tá aqui, ó. No colo ainda. Ó, Tama. Vai. Que bonitinho. E aí... Gente, olha só que delícia, pra deserta, deserta, a gente tava ali ontem, né? E aí a gente veio pra cá, pra dar uma olhada, o Chico, meu pai, dá um oi, pai! Oi, oi! Vamos? Oi! E tem várias tentinhas aqui também, ó, mas tudo muito vazio, muito vazio mesmo. Essa praia, pelo que eu tô vendo, tem bastante coral e coxinha, né? Porque naquela ali, onde a gente tava, não tinha coxinha e tem bastante barco, porque aqui na região faz muitos passeios marítimos, né? Vai pra várias ilhas que tem aqui e eu acho que a gente vai, então, fica de olho aí que vai ter passeio pra visitar a ilha também, tá, gente? Nossa, gente, muito, muito gostoso. A gente tava andando ali, ó, mas eu vim pra cá só pra gravar pra vocês. Gente, olha só, um pepino do mar. Caraca! Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha essa bosta ali, tá bom. Caraca! Ó, bem pertinho. Meu pai entregando pro mar de novo. Vai que vai? Vai nada? Não, é? Bebê tá aqui dormindo, ó só. Tá chovendo lá fora e o bebê tá aqui. Mimindo, numa boa. Colinho da vovó, né? É, colinho da vovó. Gente, a gente tá na Praia dos Três Canteiros e adônimos aqui. Estamos bem, bem maravilhosos. Aqui é um pouquinho, né? Maravilhoso agora, né? Aqui é um pouquinho, né? Aqui é um pouquinho mais nada. Tchau. O que é isso? Ó gente, a gente achou um coral, que bonito. Morto. É, morto. Meu pai falou que é bem esponjoso. Não sei se consegui, mas é bem possível mesmo. Não sei se consegui fazer. O que é isso? A gente está aqui na casa, na carantê, na carantê, na carantê, na carantê, na coca caia, esperando a comida. Bem gente, eu espero que tenham gostado, se sim, deixe aquele like se você é novo no canal, inscreva-se aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, comentem o que vocês querem ver por aqui e até o próximo vídeo, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri